Quero mostrar uma coisa aqui Como que é feita Você vai achar um negócio interessante Como que eu vibro o concreto da minha laje Eu não uso vibrador, não uso mesa vibratória Eu vibro daquele jeito ali Você vai falar assim Cara, mas o que é isso? Aonde tem isso? Aonde está na norma que pode fazer isso? Camarada, eu sou engenheiro civil Entendeu? Nem sim a norma existe ali pra você É lógico, nós precisamos seguir a norma Talvez seria legal trabalhar ali com um vibrador de concreto Uma mesa vibratória Mas eu faço daquele jeito Eu consigo adensamento de concreto Perfeito A homogenização dos agregados perfeita A vibração Elimino todos os espaços de vazio Fica perfeito E eu tenho produção Quer fabricar laje? Precisa ter produção Fazer Aqui é linha Fabricação de pré-moldados É linha de produção Você precisa fazer muito Então eu estou aqui hoje Estou trabalhando com um Com uma pessoa só na minha produção Hoje Eu tenho um só na produção E geralmente eu trabalho com duas Pessoas É a quantidade de pessoas que eu trabalho E com duas pessoas, galera Eu faço muita Muita laje Muita a de Muita a de Muita é Muita Muita